Atenção, hein? Atenção, tem a confirmação de que a investigação, ela tem relação com os hospitais de campanha. Atenção, então está confirmado, é investigação da Polícia Federal sobre os hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. Quinze equipes estão na cidade e aí você vê imagens ao vivo do Globocop mostrando uma equipe de policiais federais no Palácio Laranjeiras, Guilherme Peixoto. Fachel, a gente ainda não tem informações oficiais de que tipo de mandado esses policiais federais estão cumprindo. É bom deixar claro, essa é a residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, Palácio Laranjeiras. Esse não é o Palácio Guanabara, onde ficam os gabinetes do governador e dos seus secretários. Essa é a residência oficial, onde ele mora com a família. Esses policiais federais chegaram aí em pelo menos quatro carros, logo no comecinho da manhã, aqui da janela do Globocop. A gente consegue ver várias equipes, algumas delas concentradas aí na entrada, outros policiais federais entraram aí nessa residência oficial e todos os acessos nesse momento têm segurança reforçada. Há também policiais militares do lado de fora, policiais que cuidam da segurança pessoal do governador e de sua família. Eles estão ali também acompanhando os policiais federais, acompanhando do lado de fora a operação. E aí, olha só, bem na entrada principal, a gente vê um grupo de policiais federais, esses estão armados inclusive de fuzis, eles estão do lado de fora do palácio, enquanto outro grupo está do lado de dentro, nesse momento a gente imagina cumprindo algum tipo de mandado. Aqui da janela, portanto, a gente vê, então, são pelo menos quatro carros da Polícia Federal, aqui no Palácio Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, seis hospitais de campanha prometidos pelo governo do Estado não estão prontos e as inaugurações são sempre adiadas. Na única unidade aberta, parcialmente, médicos denunciam falta de estrutura e até de medicamentos para os pacientes com a Covid-19. A inauguração do Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi adiada duas vezes. O atendimento aos pacientes com a Covid-19, na segunda maior cidade do Estado, é feito pela rede municipal, onde cinco profissionais morreram vítimas da doença. Três eram médicos. O Hospital de São Gonçalo é uma das sete unidades de campanha prometidas pelo governador Wilson Witzel. A compra de respiradores e os contratos para a construção das unidades autorizados por Witzel são investigados pelos Ministérios Público Federal e Estadual. O único hospital de campanha que funciona parcialmente é o do Maracanã. Aqui, uma médica trabalhou 12 horas e pediu para sair. Para Priscila, a Eisenberg é um hospital de fachada. Nessa carta, ela relatou. Não há condições de trabalho, nem remédios. A equipe não está treinada. O pedido de demissão dessa médica mostra o porquê o governo do Rio não consegue contratar profissionais para os hospitais de campanha. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina mostra que o Rio de Janeiro é o segundo estado do país com maior número de médicos para cada mil habitantes. Ou seja, não faltam profissionais de saúde. O problema é que a maioria não aceita as condições de trabalho que são oferecidas. O governo do estado opta em contratar os médicos através de um regime de pessoa jurídica. Então, ele passa a não ter direito trabalhista algum. Ele não tem direito ao afastamento remunerado. Já os enfermeiros conseguiram na Justiça a autorização para afastar do trabalho profissionais do grupo de risco. Mas a eliminar nunca foi cumprida. Isso acaba gerando problemas psíquicos, distúrbio do sono, tem muitos desenvolvendo síndrome do pânico, depressão. E está muito complicada a situação da saúde nesse momento. A Secretaria de Saúde do Rio reconhece que é preciso repor remédios no Hospital do Maracanã, mas disse que o atendimento não foi afetado. Disse ainda que o Hospital de São Gonçalo vai ser inaugurado amanhã e receberá pacientes na quarta. Já a Organização Social IABAS, contratada para administrar os hospitais, disse que trabalha para inaugurar todos eles.